O JTR vai fazer, investidor, uma alavancagem realmente realista. Eu tô com R$ 22,00 aqui. Rebar, tá? Do saque. Abinomo. Tá vendo na Cotex, mas a paridade que eu quero operar aqui é o Aldicad. Puta, tá com um payout muito ruim, velho. Pagamento, né? 49%, 63% a partir de operações, né? De 5 minutos mais longas que 5 minutos. E é o que eu vou buscar. Só que tá muito ruim, velho. Então eu vou operar aqui na Abinomo mesmo. 22 pila, reba da reba pra te mostrar. Com pouco capital dá pra fazer dinheiro dar. Só que, porra, não é conto de fadas, né? Não existe alavancagem. Essas milagrosas aí que te pregam de R$ 50,00 pra R$ 150,00. Tenta fazer isso daí um dia de operação, meu irmão. Tu vai quebrar no meio do caminho. Para de buscar isso daí. Não existe alavancagem em opções binárias. O que existe é esse tipo de alavancagem, só que realista, né? Não é 200x, 400x, 4.000x em relação ao teu risco. Não, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis aí. Então vamos lá. Eu tô identificando, aqui é o Trading View, tá, família? Eu faço minhas entradas nas corretoras de opções binárias e analiso no Trading View porque é mais completo. Mais completo aqui, tá? Aqui é só pra analisar. Bom, então eu tô aqui no Aldicad enxergando uma rejeição do preço. É uma rejeição, JR. É quando o preço briga com uma região e, porra, não consegue violar essa região. Então tá rejeitando, tá, esse rompimento. E é o que eu enxergo aqui no Aldicad em 30 minutos. Além de muita coisa, né? A gente vinha numa pernada de baixa bem forte e aconteceu essa explosão, né? Aconteceu pela manhã, médias móveis todas descendente. Rompimento da LTA que vinha desde terça-feira às 7 horas da noite, né? Esse crescimento exponencial aqui, essa pernada de alta, tudo em 30 minutos aqui, tá? Depois tu vai dar uma olhada em outros time frames. Vamos ver, ó. Chegou a romper, velho. Então, dependendo do que acontecer, venho testar uma vez aqui, ó, 2 horas da tarde. Duas e pouco, venho testar a segunda vez. Lembrando que, à tarde, as paridades do mercado aberto tendem a ficar mais mornas. Vai com menos volume. Aqui, por exemplo, ó, chegou a fechar rompendo. Mas vamos ver se vai ter segmento. Ixi, será que vai acabar a bater aqui, velho? Vamos ver se vai ter segmento. Então, a partir dessa informação, da rejeição ou não, Ah, esse rompimento aí, se vai, porra, violar ou não a média móvel. Essa daqui é de 200 períodos, tá, Fabiano? Pode inserir aqui na Cortex, né? É, ela aqui, certo? É a média móvel simples, Move Average, de 200 períodos. Tá? Em 30 minutos. Então, eu vou botar ela aqui na Cortex, por exemplo. Botei ela aqui. E daí, no caso, em 30 minutos, né? Ó, abrigando ali. Né? Abrigando com a média. Então, a partir dessa informação, da rejeição ou não, eu vou fazer um trade. Tu vai pegar a visão aqui de como eu vou fazer isso daqui. Vou fazer uma alavancagem realista de 22 reais aqui, que é o que eu tenho na Binomo. Tá? Uma alavancagem das horas. Ó, vou botar aqui na Binomo também, pra vocês dar uma olhada. É a de 200 períodos. Como a gente tá utilizando a de 200 períodos em 30 minutos, puta, fica uma média muito macro. Uma média muito macro. Ó. Tá? Aqui na Binomo eu recomendo sempre usar o gráfico antigo, né? Pra tu fazer as marcações. Se tu quiser fazer as marcações aqui mesmo. Tá? Aqui na Binomo, 84% payout, velho. Não vale a pena eu pegar aqui na cótex, nem a pau. Payoutzinho na Binomo, bão demais. Tá? Bão demais. Então a gente vai enxergar isso, ó. Tá respeitando. Tá? Apesar de fechar rompendo a média de 30, não tem força à tarde, velho. A gente vai usar isso ao nosso favor. Não tem força, por exemplo. Ou será que vai ter força? Vou tomar uma decisão precipitada. Vou agir de maneira profissional. Se tu é novo, seja bem-vindo, bem-vinda à revolução. Que é justamente isso. Tu operar de maneira profissional, bem embasada, com calma e paciência. Enxergando o cenário micro e macro. É, como ninguém aí opera opções binárias. Então aqui, ó, por exemplo, fechou rompendo, né? Veio testar duas vezes e a vela de 30 fechou rompendo. Tá? Vamos ver se vai ter segmento ou não. Normalmente, tá morno, pode não ter segmento. Mas se tiver, como tá acontecendo aqui. Opa, bão demais. Mas a gente vai a favor desse, dessa preula aí, tá? Ó, pode ver que o movimento diário é o movimento de baixo. Só que a tarde, família, acontece muito. Além do ativo ficar morno. Acontece muito dos ativos darem uma pernada contrária ao que aconteceu de manhã. Então, de manhã, uma pernada de baixa forte. A tarde corrige um pouco, se aproxima da média móvel de 20. Tá? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Tudo com base, ó. Aqui em 5 já teve rompimento de média de 20. Tá? Mas a gente tá com essa base aqui da rejeição ou não. O rompimento da média de 200 em 30 minutos. Vamos ver se vai ter volume pra isso daí. E o rompimento chegou a entrar, né, velho? As duas velas anteriores aqui, ó. Rejeitou com uma retração monstruosa. Mas nessa, fechou rompendo. Mas não sei se vai ter força pra isso. Ó, tá buscando meio que um pullback na média de 200 agora, né? Porque fechou rompendo. Isso a gente não pode... Não pode ligar, né? Fechou passando, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se tem força pra ir abaixo aqui de 088984. Tá com força, meu irmão. Vai fechar a vela de 5 agora. Tem uma LTAzinha formando aqui. Que pode ser até uma bandeira, né? Em 5 minutos. Mas a base que eu quero que tu pegue aqui é a base da alavancagem, velho. Fazer uma alavancagem profissional. Nesse caso eu vou utilizar como base de estudo pro meu trading. Como meio que gatilho de entrada, como o pessoal fala aí, né? A rejeição ou não. Dessa violação da média móvel de 230 minutos. E daí eu analiso também o cenário micro, né? Mas vamos lá. 30 minutos. O que que tá acontecendo? Bão demais. Deixa eu tirar aqui as marcações pra ficar mais... Ó, tá vendo ali brigando com a linha amarela? Isso que eu quero, velho. Por enquanto tá me parecendo um pullback, né? Rompeu a linha amarela, a média móvel de 200 períodos. Isso é de 200 mesmo, claro. De 200 períodos, meu irmão. Top demais. Bala. Tá. É a que... Mas tem instabilidade, querendo ou não, aqui, né? Tem instabilidade. A de 20 tá bem longe, mas elas tão bem descendentes, ó. Então operar vendido aqui, família, é muito mais seguro do que operar comprada. A pernada do dia é descendente. É uma tendência de baixa em 15, ó. 15 minutos, em 5 minutos, por exemplo, ó. É chuva de conteúdo aqui com o J.R. Seja bem-vindo. Bem-vindo à revolução. A gente não tá entendendo nada. Cola com o J.R., ó, a pernada do dia. Tá maluco, meu irmão? Diz que é muito melhor tu operar. Vendido aqui. Deixa eu ir um pouquinho pra cótex aqui, ó. Preciso pegar a visão. Tudo mesmo a paridade aqui, tá, família? Tá em corretoras diferentes. Eu vou operar na Bidon. Eu tenho R$ 22,00 ali. Vai ver como eu vou fazer. Essa visão que eu quero que tu pegue. Além da visão de, porra, 30 minutos, média móvel de 200. É muito importante como suporte e resistência. A rejeição ou não, o rompimento ou não, a violação ou não dessa média móvel. É de suma importância e dita muito. A tarde normalmente é morno. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vai continuar nessa pernada contrária durante a tarde. Que é muito comum. A pernada da manhã foi de baixa. Durante a tarde, pernada de alta. Ou se vai... Ou se vai... Se não vai ter volume, né? Pra romper a média móvel pra cima. Lá em 30 minutos de 200 períodos e vai cair, velho. Vamos ver. Como eu falei, tem uma LTAzinha aqui, ó. Ó, em 30 minutos. Vou puxar em 30 aqui pra tu ver. Ó, em 30, família. Em 30 não tá brecando, né? Não tá brecando ali. Meio que falso rompeu essa média móvel de 200. Os dois que andam anterior de 30 minutos estilingou. Mostrou, porra. Testou, não rompeu. O passado rompeu. Por isso que eu tô... Tô aqui bem tranquilo. Com calma. Vamos ver se vai ter força pra segurar abaixo da média. Tá? Ou não. Por enquanto tá tendo força, né? Meio que falso rompeu e tá segurando agora na média. Abaixo da média. Abaixo da média, né? Mas, ó, tá estilingando. Vamos ver, velho. Esperar fechamento de candle de 15. É em 3,45. 3,45 tem fechamento de candle de 15. Já dá pra gente tirar uma conclusão. Talvez buscar um scalp. Scalpezinho comprado. Apesar do movimento. É baixista, né, velho? Forte. Mas essa média de 200. Agora a tarde vai ditar muita coisa. Ah, vai ditar muita coisa. Tu vai entender como eu vou fazer essa alavancagem aqui. 22 reais, ó. Lembrando, ó. Faz tua conta na Binomo. Mercado aberto, velho. Melhor corretora. Tem sobra de dúvidas em relação ao payout e a Binomo. Tem um bônus aí pelo link do JR. Lembrando que eu não participo das tuas negociações ou algo do tipo, tá? Capital é teu. Não ganho sobre teu loss, tá? Foi-te essa época aí. Picareta, né? O JR não participa dessa forma. Ganha uns cascalhos pela recomendação. Como acontece lá na Clear, na Genial Investimentos. Eu deixo isso muito claro, muito transparente. Mas não participo das tuas negociações. Tá? E tu ganha um buffzinho, né? Um bônus. Em relação, por exemplo, se tu fosse... Diretamente no Google, né? Tu ganha um bônus aí pelo link do JR. Então, ó. Top. 5 mil. Vamos ver como vai fechar a vela de 5 aqui agora. Um minuto pro fechamento da vela de 5. Segurando na LTA, né? Esse canalzinho, velho. Pode ser uma bandeira. Pode ser uma bandeira de baixa. Só que, porra, durante a tarde, família, a gente não... É o que normalmente acontece, né? A gente não pode esperar movimento forte. Pode ter volume. Porra, pode. Tem paridade que entra em tendência à tarde. A gente não pode esperar isso. Olha como segurou. Até virou, ó. No fim. Virando pra verde aí, né? Pra uma vela compradora no fim. Posso tocar. Querendo ou não, nessa LTA... Tem a média de 20 fazendo uma pressãozinha. Apesar de dar um pouco longe. Mas vamos ver, vamos ver. Opa! Ah! Será fechamento de candle de 15, meu irmão? Fechamento de candle de 15. Querendo, ó. Tá tomando tanto chicote dessa média de 200, não. Rompeu ela pra cima. Tá rompendo pra baixo de novo. Esse respeito à média de 230 minutos que a gente vai levar como base agora, tá? Pra essa operação, pra essa alavancada. Olha em outros tempos gráficos, como eu comentei. Mas pra mais sucinta, mais branda, né, investidor? Ó, ainda dá trabalho, viu? Fazer esse tipo de vídeo profissional. Parar um pouquinho a minha rotina de operações. É... Pra trazer uma... Um conteúdo pra vocês. Operando com pouco capital. Então, porra, dá um likezão. Dá essa moral pro JR. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. Agora, agora mesmo, tá? Pra não esquecer, né, velho? Se inscreve, deixa aí o likezão. E, porra, vê se o sininho tá ativado. Super importante. Embora, simbora revolucionar. Não esquece, viu? Likezão. Se inscreve. Vê se o sininho tá ativado também pra todas as notificações. Super importante. Aí, tu recebe todos os conteúdos. Tá violando. Faltar 4 minutos pro fechamento do candle T15. Assim, nesse ritmo, tá rompendo aquela LTAzinha. Brigando aqui, ó. Agora, com média de... É... De 20, né? É de azul, média de 20 períodos. Meu amigo, a gente vai cacetar. Ah, sem dó. Nossa alavancagem vai consistir... De uma maneira, né? As entradas, o valor, tu vai ver que vai ser muito simples. Vai ser uma alavancagem, né? Só que é realista, meu irmão. A de verdade. Não é a de 22 reais pra 15 mil reais. Que brincadeira. Tá de brincadeira. Aí, ó. Olha aí, ó. O estilingue que tomou, né? Porrada que tomou, meu irmão. Da média de 20 períodos. Como essa daqui. Esse candle aqui é das 3 horas. E se vai ter volume pra cacetar isso daqui agora, meu? Tá? Vai ter volume pra cacetar, ó. Cara de pullback na média de 30, né? De 200, desculpa. Média de 30. Média de 200 em 30 minutos, né? Cara de cacetou pra cima. Veio buscar ela e não tá querendo fechar. Não tem volume pra fechar rompendo ela pra baixo. Tá. Bão demais? Então, meio que confirmando, né? Ainda falta muita coisa. Fechamento do candle de 30, de H1, seria o ideal pra confirmar esse rompimento na média de 200. Mas tá rompendo, meu irmão. Deve testar duas vezes. Pensei que não ia ter força pra isso. Agora, à tarde. Mas tá rompendo. E é muito comum, né? À tarde a gente ter um movimento contrário ao que aconteceu no dia. Então, ó. O dia todo trabalhando em baixa, né? Até que a partir das 2 da tarde, movimento contrário. Falo muito isso, viu, investidor? Ó. Ó o movimento. Deixa eu mostrar na Cotex lá. Ó aqui, ó. Em 5 minutos isso daqui. Ó o de cad. Ó, aumentou o P-out aqui na Cotex. 70%. É bom também a Cotex, né, velho? Top demais. Tem paridade que paga melhor aqui na Cotex. Por isso que eu sempre tô nessa diversidade, né, investidor? Então, ó, 70%. Movimento de baixa, né, forte. E a partir das 2 da tarde, brecou. No movimento contrário. Ó. Eu vou escalpelar 30 minutos de operação. Até esse topozinho aqui que coincide com a média de 20, tá, investidor? Vou escalpelar até ali. Show? Então vai ser 30 minutos. Muita coisa. Então 30 minutos, tá bom, de operação. Vou vir aqui, ó. Vou jogar agora. Vai fechar 45. 16 e 15. Eu vou entrar com o que tem aqui, meu irmão. Um trading, tá? Vão ser dois tradings, na verdade. Mas um trading vai ser o teu stop. Se tu errar, por exemplo. É assim que funcionam as alavancagens do JR. Duas operações, no máximo três. Aí eu já vou partindo pra mão de suros. É. E se tomar uma porrada... Estopou. Estopou. Se eu tomar uma porrada aqui, eu estopei, por exemplo. Então eu entrei aí, família. Comprado. O Aldicat. 30 minutos. 30 minutos, tá? E um trading, no caso, é o stop, né? Fazer um trading com o que eu tô disposto a arriscar. Isso daí serve pra tua gordura, velho. Ah, boto. Eu fiz o meu cadastro na Binomo. Tem um bônusinho da hora. Esse bônus, por exemplo, tu serve, tu usa pra fazer uma alavancagem desse tipo. Uma gordura, né? Porque não vai ser aquela milagrosa, velho. Não, vai ser uma alavancagem realista. Consiste em dois, três, três, três no máximo, no dia. Né? Bem selecionado, com calma. Pode levar como base a média de 200 em 30 minutos, por exemplo. Que a gente faz a tua conta no Trading View aqui também. É grátis, tá? Custa nada. Custa nada. Ó, querendo cacetar. Vai lá testar a média de 20 de novo. E rejeitar é bom pra gente. Tá testando muito duas vezes a região, tá? E não rejeitar, meu irmão. Violar ela aqui, o que é no de 5 fechar, rompendo. Espera aí, molhou. Mas, então... Tu vai aí pegar a tua gordura. Pode fazer isso, né? Dar um tiro de sniper com essa gordura. Se errar, estopou. Se errar, estopou. Foi o que eu fiz. Gordura é reba do saque, na real, né? 22 reais. Tem o que ir simulando, né? O que tu pode fazer. Você vai morar pro JR deixando o like, velho. Dá trabalho aí. Fazer esse tipo de conteúdo. Né? Mas... E se eu errar aqui a operação? Pronto. Já sobrou aqui o JR do saque que eu fiz. Pode fazer uma alavancagem desse tipo, né? Realista. Um tiro de sniper com a tua reba. Errou, parou. Não errou? Acertou? Vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Eu vou ensinar o restante. Se der, se der bom. Se não der, tu vai aprender a estopar aqui nesse vídeo. Vai aprender a estopar. É... E bom demais. Tem disciplina, né? Então não adianta. Seja bem-vindo. Bem-vindo à revolução. Tá? O único canal que posta aí conteúdo de alavancagem, de estratégia realista. Porra, tomando porrada. Quero ver aí um youtuber postar, né? Esses bank traders postar aí, investidor. Alavancagem dá errado. É. Fora que as alavancagens dos sujeitos é roletando igual maluco, né? Então... Calma lá. Aguarda os próximos episódios. Caso dê certo aqui, a gente vai continuar a alavancagem. Caso não dê, vou te ensinar a estopar. É... Estopar, investidor. Ô, porrada estopou. Então, um trading com a tua reba, com o teu risco. Acertei, Jota. Bão demais. Aí a gente vai fazer... Talvez, né? Se rolar oportunidade, mais uma ou duas operações. Ah, tu vai ver aí nos próximos episódios. Na real, nesse vídeo ainda. Não sai daí. Tá maluco, prata da casa. Vamos lá. Já tá dando game. Investidor, sinceramente, velho. Se esse audicad ficar brincando nesse canal, eu vou escalpelar, velho. Vou escalpelar aqui no topo, tá? Sem dói nem piedade. Vou esperar o conjunto dos candles como eu esperei aqui no fundo, né? Não é tocar, vou comprar igual maluco. Não, vou esperar um conjunto me formando um padrão de fundo e vou embora, velho. Puta, maluco. Assim vai ser chuva de dinheiro aqui. Ó, rompeu o médio de 230 e vai buscar o topo do canal. Se eu ver retraindo o candle de 30 lá, formando o contexto em 5 minutos, eu vou cacetar lá também, meu irmão. Tem dói nem piedade nesse topo aqui. Ele tá maluco. Tá maluco. Olha aí, ó. Vai ser chuva aqui. Até vem. Puta merda, velho. Não vou conseguir terminar aqui a parada, será? Impedido pela bateria. Ah, JR. Porra, tomou loss. Aí tu não vai conseguir alavancar. Não, na verdade. Daí que ia ser super interessante o aprendizado pra tu aprender isso. Tô lembrando que esse conteúdo serve pra tudo quanto é mercado. Mini índice, mini dólar. Ou dólar cheio, né? Índice cheio, S&P 500, Nasdaq. Pô, JR. Eu opero um token de jogo NFT. Bão demais. Ah, eu opero o cripto. Análise técnica, né? Raiz aqui do aprende. Raiz, né? Os golfunduzinho tem uma média segurando aqui em um minuto, né? Mas, porra, o minho a média não vai ter muita estabilidade. Porra, e agora? Bão demais. 3%. 3% de bateria aqui. Falta alguns minutos pro fim do meu trading aí. Tá bastante na real, né? Só termina mês e meia, eu acho. 3 e 15. Vamos ver. Mas, ó, primeiro tiro. Pra tu fazer uma alavancagem com a tua gordura. Uma alavancagem realista. É justamente com o valor da tua gordura. Ah, sobrou 50 pila, 100 pila, 200 pila, mil reais. Quero fazer uma alavancagem. Um tiro com essa gordura. Errou, estopou. Acertou, tu pode buscar. Vamos ver. Vamos ver se vai ter continuação isso daqui. Investidor. Ó, o JR tava tomando uma ducha ali. Peguei aqui, ó. É a caneca da Nossa Senhora Aparecida. Ah, tomar um café. Isso que é bom de operar. Fazer operações, por exemplo, mais longas. Tranquilidade. Não fica mexendo com ansiedade. Tava tomando um banho. Tá, e vamos lá. Vou mostrar aqui quantos contos de bateria o JR tem aqui, velho. 2%. É, meu amigo. Olha que deu pra encerrar aqui. Ó, tá até travando um pouco aqui, viu? Prata da casa. Tá até travando um pouco. Mas andou o nosso trading, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Foi testar média de 20 novamente em 5 minutos. Tá? E agora tá nessa indecisão aqui, né? O bom que fechou acima aqui da LTA. Tá, tá nessa indecisão aqui, né? Mas, porra, mesmo nessa indecisão não come a taxa do JR. Mas tá querendo ir buscar topo. Dá pra mim escalpelar em direção ao topo. Beleza. Dá pra fazer um trading até o topo. Se essa indecisão fosse desfeita, né? Se o mercado tomasse uma decisão nesse quendo de 5 aqui mesmo. Entrasse o volume comprador. Veio aqui, ó, na média de 20 novamente. Segurou. Tá sinalizando o topo, né? Apesar da indecisão 2 que ainda não se enrolou. Olha em 30 como ficou. Coisa linda, né? Coisa linda. O nosso trading termina agora. Só que, porra, eu tô sem bater a família. 2%. Mas dá pra escalpelar até o topo. Mais um trading de 30, por exemplo. De 30 minutos. Tá, mas, porra, tu pode buscar com a tua gordura o teu primeiro tiro. Em caso de loss, tu parou de operar. Estopou. E em caso de acerto, como tá rolando aqui, tu pode buscar um segundo tiro com tudo, tá? É 100% dessa gordura. É como se fosse... Como se fosse, não é, né? Uma mão de soros. Tá? Tu vai utilizar na tua próxima operação. Nesse caso, eu iria utilizar na minha próxima operação. Aqui, ó, 40 reais, né? Vai ser o meu rendimento. Meus 22 reais, mais o meu lucro. Aham, e tu vai fazer isso no teu segundo trading, um possível terceiro, velho. Mas no terceiro, tu para já, tá? Simbora buscar aí, velho. Qualidade, não quantidade. Já saca, já. Pronto, fez a alavancagem. Quero fazer outra. Mesma coisa. Deposita o mesmo risco daí. O mesmo valor de gordura que tu utilizou. Pra padronizar o negócio, né? Então, 22, eu iria dar mais um tiro aqui que rolasse uma oportunidade com 40 reais. Talvez um terceiro trade. Mas pra tu fazer três trades, tu tem que ter tempo, velho. Tá? Tu tem que ter uma tarde aí pra operar. Uma manhã. Uma manhã, uma tarde. Pra operar de modo profissional, tem que ter tempo. Tem tempo, viu? Dá pra operar no tempo livre e dá. Mas tu tem que se acostumar. Tá louco? Vai buscar a taxa do JR, velho. Isso. Dá pra operar com pouco tempo livre, velho. Mas tu tem que se acostumar daí a não fazer operações, às vezes. Por exemplo, ah, tenho meia hora livre. Analisei. Bão demais. Quero fazer essa alavancagem que o JR ensinou, né? Usando minha gordura. Não encontrei oportunidades nesse tempo livre. Não operei. Tu tem que se acostumar a não fazer operações. Dá, dá. Mas tem que ter essa disciplina. Bão demais. Ó, tô com pouca bateria, família. Então, eu escalpelava até o topo. Dá pra escalpelar, possivelmente, até o topo. Tá, tem média de duzentos agora agindo como suporte, né? Ó. Ó, em trinta, média de duzentos agora suportando o preço. Dá pra fazer isso. Ó, tô sem bateria. Bão demais. Então, tu poderia, pra fazer essa alavancagem, buscar no máximo, do máximo, três operações. Uma operação com a tua gordura. Segunda operação, cem por cento novamente. Né? O teu lucro mais na tua mão fixa. Aqui na binômio já aparece ali em cima, né? Qual que vai ser o rendimento. Eu acho que na cota que aparece aqui no canto, né? Tá certo. Então, lá. Vou entrar com 50. Vou ter 96, né? Aqui o payout... É... Tá meio cru. Vou ter 96 de rendimento. Aqui já soma o teu lucro com o valor investido. Aqui na cótex, aqui no cantinho. E na binômio é aqui em cima. A pocket option, se eu não me engano, é tu clicando na aba de transações. E aparece aqui no canto também como na cótex. Na binômio também aparece aqui no canto, né? Vou botar aqui, ó, 40. Investidor, ó. Tô aqui no computador agora. Pra fazer essa finalização. Espero que eu não tenha corrompido o arquivo. Porque é assim, ó. Eu fui pro notebook, né? Pra gravar ali. Redonar o fim. Né? Mostrar o fim do trading. E acabou a bateria do nada, velho. Se corrompeu o arquivo. Aí vocês vão ver algo mais emendado aí. Ah, se corrompeu o arquivo. Bom? Deixa o likezão. E agora eu quero que tu deixe um comentário, velho. O que tu achou desse conteúdo? Uma frase aí, velho. Essa moral. Bora interagir, né? Tem vários Prata da Casa que estão no mesmo... Na mesma caminhada que tu. Então a aba de comentário serve aí pra network. Tu conheceu outros traders aí. Procar ideia. Então comenta aí o que tu achou desse conteúdo. E bora? Fazer esse tipo de alavancagem segura, realista? Tô demais. Vamos pra cima. É só o começo. Simbora revolucionar a Prata da Casa. Vamos pra cima. Vamos pra cima que é só o começo. Comenta aí. Vê se tu deixou o likezão, a mãozinha pra cima antes de sair. E dá essa moral, velho. Dá essa moral e tal. Eu curto muito produzir conteúdo. Por isso que eu venho aqui retratar um pouquinho da minha rotina de operações. Tá? E quero que... Por isso que eu fico pedindo like, né? Porque eu quero que o meu conteúdo impacte cada vez mais. Tem uma vocação hoje em dia, né? Já não é mais pelo capital, pelo dinheiro. E se impactar, revolucionar o cenário, trazer conteúdo realmente verdadeiro, te ensinando a operar como um profissional de verdade. Coisa que ninguém traz. Então é isso. Está lá à vista? Fico por aqui. Um abraço. E bora. É só o começo. É só o começo.